Olha, o cantor MC Buarque perdeu um pedaço da orelha soltando fogos de artifício. Dani, a gente mostrou agora há pouco a imagem, sabemos, tanto é que é uma alerta, sobretudo final de ano, a gente sempre faz, do risco desse tipo de equipamento. Já sabemos se foi o... Ah, a gente ficou de mostrar o vídeo que ele gravou no hospital, né Dani? Isso, Darlison. O próprio Rafael Buarque, mais conhecido como MC Buarque, tem mais de um milhão de seguidores em uma das suas redes sociais, ele publicou, ó, esse é o vídeo do momento em que ele é atingido, e agora o vídeo dele no hospital, ó. Acabou voltando na minha orelha. E aí ele informa que ele estava ali num posto de combustíveis, o que ele costuma fazer, e quem segue ele nas redes sociais sabe que ele faz isso. Ele avisa na rede social que vai estar num determinado ponto ali da cidade, e que vai distribuir gasolina ou combustível para motociclistas, e aí o posto lota, um monte de gente vai para lá, porque aí tem o tanque cheio, ele paga o custo disso para todos. Quando ele chegou, tinha muita gente, pessoal gritando o nome dele, ele falou que se empolgou e acabou soltando alguns fogos. Quando ele soltou um desses fogos, acabou voltando ali para ele, atingiu a região da orelha, Darlison, e um pedaço da orelha dele acabou saindo, ficou ferido, teve que sair às pressas para um hospital. A informação que ele passa no vídeo é a seguinte, de que ele teve que passar por uma cirurgia e vai ter que reconstruir ali uma parte da orelha. Mas ele levou tudo numa boa, viu, Darlison? Usou até uma brincadeira, enfim, disse que vai ficar mais bonito ainda, mas o que o Darlison disse é muito importante, gente. Vale esse alerta, porque é muito perigoso você soltar fogos de artifício. O próprio Darlison, inclusive, aqui já relatou, né, amigo, que você já passou por uma situação como essa. Já sofreu um acidente, Dani. É muito perigoso, porque é o seguinte, gente, esse primeiro, esse equipamento tem que estar bem acondicionado, ele tem que estar dentro do prazo de validade. Numa distância, né? É, numa distância segura. Nesse caso, qual que foi o erro, um dos erros, né? Primeiro que ele não está num local aberto, está ao lado de um carro, está perto de um posto de combustível. E ele não usa um foguete instalado no outro para que aquele que vai queimar esteja longe, esteja longe da sua mão. Então, você tem que usar um cano, tem um equipamento próprio para manter a distância. É um extensor, né? Uma espécie de extensor, Dani Brand. Porque se acontece algo de errado, não está próximo de alguma parte do seu corpo. Então, assim, essa junção de erros, dessa inconsequência, quase lhe custou a vida e lhe custou um pedaço da orelha. É muito perigoso mesmo. É muito perigoso. Então, agora está tudo bem com o artista. E, como eu disse, ele levou tudo na esportiva, mas fez um vídeo para tranquilizar os seus seguidores e os seus fãs. Vamos ouvir o que ele disse. Cheguei no posto, fui soltar o fogos. Todo mundo feliz, todo mundo gritando, todo mundo chamando o meu nome. Assim que eu cheguei, fui soltar o fogos. O fogos acabou voltando na minha orelha. A minha orelha caiu um pedacinho. Vou ter que fazer uma cirurgia. Mas é isso, estou cheio de dor. Não vou ficar surdo. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.